Oi pessoal, bom dia, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso, viemos mais uma vez aqui no feirão de automóveis de Caruaru para poder fazer uma filmagem de uns carros que vocês me pedem, tá certo? Os carros aqui são bons, são ótimos e vocês sempre gostam de ver, olhar e pesquisar. Olha, nós temos aqui esse Voyage, ele é um 2010, 1.6, ele é completo, trend, se eu não me engano ele é trend, o rapaz pede nela aqui 30 mil reais, isso mesmo, 30 mil reais, você que está interessado em comprar um Voyage, nós temos esse aqui, pode ver aqui ó, farolzinho de milha, ele está assim gente, molhado porque está chuvando aqui em Caruaru, tá? Ainda eu peguei aí uma chuva da metade do caminho, estou todo molhado aqui, só para fazer vídeo para vocês, tá certo? Então deixa teu like aí, te inscreve e comenta, tá bom? Olha aqui, lindo Voyage, olha, lindo jogo de calota e ele é o trend, é isso mesmo, está vendo? Ele é o trend. Aí nós vamos ver ele aqui desse outro ângulo pessoal, olha, está vendo? Está vendo quando eu mostrei os carros todinho? 1.6, está certo? Bonitinho, olha, o carro está bem alinhado, olha, 1.6, soco vago, Voyage, vamos ver aqui desse outro ângulo aqui ó, é um carro bom gente, um carro sedã, um carro comprido, tá? É um carro comprido, ele está fechado, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, aí ele abriu aqui gente, para a gente poder dar uma olhadinha aqui por dentro, está fechado, está certo? Olha, vidro, as duas portas, os bancos da frente, olha como é que estão, bem arrumadinho, olha o panhão do carro, como vocês estão vendo aí nessa imagem, bacana aqui, está com frio, viu? Estou com o frito todo molhado, olha os bancos traseiros, aqui chamamos o panhão do carro, porta-luva, a outra porta, 119.799 km rodada, é a quilometragem aqui desse Voyage, certo? Voyage muito bonito, arrumado e bonitão. Se você estiver atrás aí de um carro, liga para o nosso amigo aqui, Eduardo Veículo, o campeão em venda, ele tem um carro que você está precisando, vamos ali fazer essa imagem de carros. Agora, nós temos esse lindo Classic, tá? Esse Classic, ele é um 2013, aí ele é completo, e o rapaz está pedindo nele aqui 27 mil reais, 27 mil reais, nesse lindo Classic 2013 completo. É um carro bom, é um carro sedã, todo mundo gosta, barato, manutenção é boa, tá certo? Farolzinho de milha, plaquinha já é Mercosul, você pode ver, ele está molhado porque chuva aqui em Caruaru, agora que está fazendo um sozinho, você pode ver aqui, desse outro ângulo, o carro está em um bom estado, viu gente? LS, LS, tá? Duas portas, LS, duas portas, olha aqui desse outro ângulo aqui, ó, tá vendo? Olha aí, ó, e ele é o motor VHC, tá? É, VHC, é, é um dos melhores motores que tem, para ser, é para você comprar, né? Vamos abrir aqui para o carro, não, o carro está fechado, mas por aqui você pode ver aqui, o carro está fechado, esse carro está aberto, mas está fechado, deixa eu ver já, a traseira, não, o carro está fechado, tá bom? Aí vou ficar devendo a quilometragem desse carro aqui, porque ele está fechado. Vamos ali fazer, mais ou menos, uma imagem de carros. Ô pessoal, tu está atrás de um Onix branco, quatro portas, esse Onix, ele é um LS, tá? Onix, é, 2015, LS, completo, com certeza, e o rapaz pede 41.900, 41.900. Tem aquela máscarazinha negra aqui, ó, para você poder colocar um farolzinho de milha, esse lindo jogo de roda que vocês estão vendo, e o Onix é um dos carros que mais vende no Brasil, tá, gente? É um dos carros que mais vende no Brasil. Não perca a oportunidade de adquirir o seu carro aqui no feirão de automóveis de Caruaru, tá certo? Tem esse lindo jogo de roda, calota, né? Calota que vocês estão vendo. Aí vamos ver o carro aqui desse outro homem. Aqui está o far... Olha, tá vendo? Está o retrovisor. Vocês estão vendo aqui, a pintura está boa. O carro está bem alinhado, tá vendo? Olha, Onix. O carro está bem alinhado, né? Vai ver aqui desse outro ângulo, né? Aqui em Caruaru vende uns carros bons, viu, gente? Se você quiser comprar o teu carro, vem aqui até o feirão, e nós vamos te mostrar o carro que tu queres, tá? Olha, o vidro elétrico de transporta. Os bancos aqui da frente, como é que estão, velho? Essas tonalidadeszinhas aqui, como é bonita. Olha o painel aqui desse carro, pessoal, como está bonito, tá certo? Aí nós vamos ver aqui os bancos traseiros, tá vendo? Dois encostos para a cabeça. Aqui esse painel desse carro é muito bonito. Eu sempre gosto. O som dele aqui deve ser já de fábrica, certo? Aqui você botar que é um objeto, aqui deve ser o ar-condicionado, porta-luva, a outra porta. Quilometragem só, a amostra quando ligar o carro, e o carro não está ligado. Aqui, ó, Chevrolet Onix, tá certo? Carro muito bom e bonito. Gostou? Vem até o feirão e comprova o que nós estamos anunciando. Liga aí para o telefone de contato que nós estamos aí mostrando na tela. Vamos ali fazer mais uma imagem de carro. Mais bacana, eu estou querendo um Gol geração 5. Nós temos aqui, olha, Gol 2009. Gol 2009. Esse Gol, ele é completo, tá certo? Pneu, bom. Jogo de roda, bom também. Deixa eu fazer aqui, chegar até aqui. E esse Gol, o rapaz, pede nele aqui 23.900. Mas lembre-se que é a pedida. Ele vai tirar dinheiro ainda desse valor, tá certo? Olha, tem aqui, ó, mascarazinha negra, para você colocar um farolzinho de milha, tá certo? Olha, o carro está molhado porque choveu, né? Tenho que avisar isso para vocês, para que vocês possam ver. Olha como o carro está bonito, ó. Esse jogo de roda dele aqui, ó. E o pneu, ó, está em um ótimo estado, viu? O pneu está em um ótimo estado. Vamos ver ele aqui por dentro dele, gente. Vamos lá? Aqui são os bancos traseiros, tá? E aqui é os bancos dianteiros e o painel aqui do carro, tá certo, gente? Olha. Falta só um som aqui nesse carro, tá? E a quilometragem ali, ó. 135.103 km rodada, tá certo? É a quilometragem desse carro, olha. Está vendo? Os bancos traseiros e a frente e o painelzinho aqui do carro. Aí você vem aqui para trás, né? Aí você vem aqui, ó. Está vendo? 1.0.2.1.2.1, tá vendo, pessoal? Então, não perca tempo, gente. Se você ligar para ele guardar aqui, ele vai fazer um menos para você aqui nesse valor desse carro, tá certo? Então, vamos ali fazer mais filmagem de carro. Pessoal, tu que estava atrás aí de um Classic 2008, nós temos aqui, viu, sim? Classic 2008, ele é completo e o rapaz está pedindo ele aqui 18.900, 18.900 nesse lindo Classic que vocês estão vendo aqui. Olha. Está vendo? Olha. Está vendo, gente? Olha. Olha. Está vendo? Está bem bonitinho, ó. Vocês estão vendo aí a fumagem, está vendo, ó? VHC é o motor do carro, tá? Motorzinho do carro, VHC. Se tu gostou, pessoal. Vamos dar uma olhadinha ali por dentro do carro. É aqui, nós estamos vendo aqui por dentro do carro. A gente está vendo, ó. O painelzinho do carro aqui, a direçãozinha do carro. Hum... Olha. Está vendo? Atençãozinho para você poder ouvir aqui as suas músicas. O carro está em um bom preço, tá? Se você gostou, se você agradou, ligue para o Eduardo aí para que vocês cheguem em um acordo, né? Se vocês entrarem em um acordo, é bom que vocês fechem o negócio. Ele já está até fazendo negócio com esse rapaz aqui nesse carro, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de carro, pessoal? Ô, gente. Nós temos aqui esse Honda City 2009, completo, 1.5, 36.900. Isso mesmo, 36.900. Você pode ver que esse carro, ele está bem bonitinho a cor dele. Tem esse lindo jogo de roda. Os pneus estão em um ótimo estado, tá certo? Olha. Vamos... Vamos dar um bravinho aqui no carro para a gente poder ver, né? Olha. Está vendo? Ele é flex, tá, gente? Ele é flex. Olha. Está vendo? Aí vamos ver aqui desse... Aqui, ó. A marca do carro. Honda Fit, está vendo? Aí nós vamos ver aqui desse outro ângulo aqui. Está certo? Eu vou mostrar para você os carros todinho para que você possa ver que o carro tem qualidade. Está certo, pessoal? E é bom. E ele é 1.5, tá? Olha. Só não sei se é automático. Vamos olhar se é, né? Vamos ver se é... Eu acho que não é automático não, mas vamos lá. Ah, é não. Cadê? Está fechado, mas ele não é automático não, né? Está vendo? Olha lá. Está vendo, pessoal? Mas é um carro bonzinho, tá bom? Os bancos lhe traem, se eles se mostram, mostram assim, está vendo? Porque o carro está fechado. É do nosso amigo Eduardo. E... Está vendo? O carro é bonito. Se você se agradou, ligue para o nosso amigo Eduardo aí e faça um negócio com ele. Está bom, pessoal? Valeu. Fui deixado até aqui. Dei uma força aí, o Bacana. Se inscreva lá no meu outro canal. Bacana o Motovlog e Bacana Investimentos. Desce a força lá porque o nosso canal vem a crescer, tá bom? Valeu, muito obrigado e fui!